O sol, a lua e as estrelas É tudo muito lindo o som No ar faz você dançar Bonita melodia no tom Eu canto livremente relaxando a minha mente a só No mar podemos viajar No mar, no banho pra comemorar No mar, no banho pra purificar Um sentimento bom, palavra de irmão Carrego dentro do meu coração Toda magia e a sintonia E um incenso pra purificar No tom Eu canto livremente relaxando a minha mente a sós No mar podemos viajar No mar, no banho pra comemorar No mar, no banho pra purificar O sol, a lua e as estrelas É tudo muito lindo o som No mar, faz você dançar Bonita melodia no tom Eu canto livremente relaxando a minha mente a sós No mar, no banho pra comemorar No mar, no banho pra purificar No mar, no banho pra comemorar No mar, no banho pra comemorar No mar, no banho pra comemorar No mar, no banho pra purificar No mar, no banho pra comemorar No mar, no banho pra comemorar No mar, no banho pra comemorar No mar, no banho pra purificar É isso aí Beleza